Olá meninas, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa lixeirinha aqui do Bob Esponja ela é bem simples, usando caixa de papelão então é bem simples, é fácil de achar os materiais ela fica assim, bem bonitinha e essa lixeirinha aqui, ela é mais para escritório então só pode jogar papel aqui mesmo, nada que suja porque é só um papelão e ela fica assim bem bonitinha, bem fofinha e é muito fácil de fazer então se você quiser aprender a fazer essa lixeirinha aqui super fofa é só continuar assistindo o vídeo então para começar, vamos precisar do EVA vermelho preto, azul, marrom, branco, amarelo uma régua, um lápis, uma caixa ela tem que ser comprida tesoura, cola relevo dourada, branca e preta e cola quente para começar, a caixa tem que ser assim ela tem que ser comprida e um pouquinho mais estreita nas laterais e ela tem que ter essa tampa essa tampa que vamos tirar para ficar parecendo uma lixeirinha e ela vai ficar assim tirei todas as beiradas e ela fica assim agora vamos colar uma tira do EVA marrom na parte de baixo em volta da caixa inteira cola bem com muito cuidado se você preferir pode usar a cola para EVA mas aí você tem que esperar secar então eu preferi usar a cola quente então é só colar as beiradas depois de colado a tira marrom vamos colar a branca fazendo o mesmo processo cola bem retinha para não deixar espaço depois vamos colar alguns quadradinhos pretos quatro de cada lado que é para dar um destaque na calça tenta colocar bem certinho os espaços o próximo passo é colar a gravata então vamos centralizar bem para não ficar torto e vamos colar a parte branca bem rente a tira branquinha agora é só passar a cola agora vamos colar a gravatinha em cima da gola e por último o nozinho da gravata agora vamos cortar quatro quadrados amarelo desse lembrando que um você vai fazer algumas ondinhas que esse vai ser a parte da frente e agora é só ir colando cola os três nas laterais e atrás e fica assim por último vamos colar a parte da frente lembrando que tem que colar em cima da gravata tá só um pouquinho aí ó aí você passa a cola no branco agora vamos colar o bracinho eu recortei a mãozinha e a manga a pontinha do dedo tem que ficar na parte branca então é só medir e colar a manguinha e depois o braço por cima cola o bracinho só esse aí que cola agora vamos colar o rostinho é bom colocar já no lugar onde que você vai colocar o olho a boca o dente que é pra ficar mais fácil né na hora de colar você já tem uma noção de onde você vai colocar e agora é só colar a beiradinha pra não sair do lugar e depois colar o resto o nariz eu recortei duas vezes colei um em cima do outro pra ficar um pouco mais alto e a pontinha tem que ficar entre o olho e a outra ponta tem que ficar em cima do nariz então fica assim tá a colagem depois que terminamos a parte de colagem vamos fazer o contorno de preto em volta do olho do dente da manga da camisa e do nariz e com a cola dourada vamos fazer as marquinhas da esponja e o contorno todo detalhe faz a diferença como o brilho na gravata a marca da mãozinha o olhinho então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e façam em casa tá porque é bem fácil bem legal e deixa a casa muito divertida então façam aí se vocês quiserem deixar o link a foto pra mim ver tá bom só deixar aqui embaixo nos comentários então é isso eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se você não é inscrito dá um curtir aí no vídeo tá pra mim saber que vocês gostaram pra mim tá trazendo mais vídeo de faça você mesmo um beijo e até o próximo vídeo